e fala rapaziada do canal fazer um vídeo de agrupamento pessoal com pr900 lunetinha short dot 1x6x24 artemis pr900w calibre 4.5 calibre 4.5 pessoal modelo g2 vou tá usando esses chumbas aí ó uma multi pro tecnogun o sonic pro da tecnogun também e o rifle diablo str beleza rapaziada vou tá fazendo aí um agrupamento aí vou mostrar pra vocês o agrupamento desses 3 chumbas aí a 10 metros olha o papel tá lá no fundo vou ver se eu consigo dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês olha lá pessoal não vai dar não vai dar pra vocês verem direito olha lá olha lá pessoal depois que fazer o agrupamento aqui eu vou tá mostrando pra vocês beleza valeu vamos começar rapaziada lembra no youtube que eu sempre uso óculos eu já uso óculos mesmo já de grau já de natureza pessoal então sempre eu tô de óculos esqueço de falar às vezes no vídeo mas eu sempre tô usando óculos beleza vamos começar os tiros começando com o rifle diablo str você 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 tá Tchau, tchau. 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 Vou dar um zoom aí melhor aqui pra vocês verem. Pra vocês verem. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui vai dar melhor pra vocês verem. Tá vendo, rapaziada? Um agrupamento aí muito top mesmo, viu? Top demais. Uma moedinha de cinco centavos, ó. Tem um ímã ali pra poder coisar a folha, ó. Uma moedinha de cinco centavos cobre tudo. Nos nove tiros. Aqui cobre sete tiros. E aqui também cobre tudo, viu, pessoal? Eu vou tirar a folha aqui pra você ver. Eu tô tirando na tabinha. Eu tô tirando na tabinha aqui, pessoal. Olha o que que faz. Olha o que que faz. Olha o que que faz. Na tabinha, ó, gente. Uma tabinha fininha dessa aqui não dá nem pra começar, pessoal, ó. Tabinha. Fina aqui. Bate de um lado e sai do outro. É batendo de um lado e sai do outro. Beleza, rapaziada? Deixa eu voltar o zoom. Se gostar, se gostar do vídeo, pessoal, se inscreva no canal, deixa o like. Qualquer dúvida aí é só me falar aí que eu faço algum teste com algum outro chumbo que eu tiver aqui. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, rapaziada.